Antes da gente entrar nesse tempo, que aí tem uns negócios que é legal que aconteceram essa semana, daqui a pouco para a gente falar para a galera, mas vamos só para o pessoal entender, porque a gente fala aqui um monte de, vamos dizer, conceitos, se é que a gente pode dizer assim, ou palavras bonitas, porque tem Machine Learning, tem Inteligência Artificial, tem Data Science, e dentro de tudo isso ainda tem o que a gente chama de, cara, eu falo tudo em português, o certo é falar Data Science, Big Data, eu falo do Big Data, entendeu? Porque tem o Big Data, o Big Data, o Data Science, o Machine Learning e a Inteligência Artificial, né? Vamos tentar resumir, explicar para a galera o que seriam essas coisas, se uma é a mesma coisa, se uma está interligada. Sobre essa questão da tradução, eu acho um problema interessante, por que a gente traduz algumas palavras e não, e outras não? Porque são palavras muito novas, e a minha teoria, o que eu tento seguir, é soar bem ao ouvido. É, eu também. Então, redes neurais soam muito bem, ótimo, não precisa traduzir, mas aprendizado de máquina é uma coisa que eu não gosto particularmente, acho que não soa bem, mas inteligência artificial, por exemplo, soa bem, eu também traduzo. Então, eu acho que depende. Então, vamos para a definição, então. Inteligência Artificial, de uma forma bem simples, máquinas tomando decisões que a gente identifica como inteligente. Máquinas tomando decisões inteligentes. Qual que é o desafio dessa definição? Definir inteligência. Ah, isso que eu ia falar. Que é definir inteligência um problema sociológico, filosófico aí de séculos e séculos atrás. Existem algumas definições aí para inteligência. A que eu uso, e uma das mais comuns, é a capacidade de tomar a melhor decisão possível a partir da informação disponível. Então, a partir da informação disponível, você usa essa informação. E informação disponível é fundamental. Porque se você toma a melhor decisão possível sem nenhuma informação sobre o assunto, isso é sorte. Isso é simplesmente uma sorte. Então, você tem que ter informação sobre o assunto, e você processa a informação e toma a melhor decisão possível. Qual que é a consequência dessa definição? Que inteligência é um problema de análise e processamento de dados. Análise e processamento de informação. Você tem informação, você tem que usar essa informação disponível para tomar a melhor decisão possível. É um problema de análise e processamento de dados. Então, no fundo, isso que seria inteligência artificial. Onde é que machine learning entra nessa história? Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, 99,999% dos casos, que se vocês virem aí na televisão, nos jornais, é machine learning. Então, hoje é quase um sinônimo machine learning e inteligência artificial. Mas nem sempre foi assim. Antes você tinha o que a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial. A gente chama de good old-fashioned AI, go-fi. Que eram máquinas tomando decisões inteligentes a partir de regras estabelecidas por humanos. Então, como é que era o spam de e-mails até a chegada de machine learning nas últimas décadas? Como é que era identificado o spam de e-mails? Você inseria lá no Gmail o conjunto de regras. Você inseria diretamente o conjunto de regras, você ensinava. Você colocava para ele o que você vai jogar no spam. Exatamente. Não existia aprendizado. Então, você ia lá e colocava no algoritmo, tipo, spam de e-mail não pode ter o meu nome na primeira linha, por exemplo. Spam de e-mail tem que ter a palavra compre. Você ia adicionando essas regras básicas, simples, naturalmente ruins. Porque pode ter a palavra compre e pode ser o meu amigo que me mandou, por exemplo. Pode ter o meu nome e ter um spam também. Mas as pessoas iam adicionando. Isso era a boa e velha inteligência artificial. Como é que é hoje? Hoje tem aprendizado por parte do computador por causa do algoritmo. Então, você vai lá e insere milhões de spams, milhões de não spams no algoritmo. Você fala, isso é um spam, isso não é, isso é, isso não é. E o algoritmo vai aprendendo as regras a partir dos dados, a partir dos exemplos. Isso é machine learning. Máquinas, algoritmos, computadores, aprendendo regras a partir de dados, a partir de exemplos. Então, isso é a área que hoje domina. E a gente consegue ver a importância disso, ver esse exemplo de spam de e-mails, mas também coisas mais simples, que a gente acha que a gente consegue explicar bem e a gente não consegue. Eu costumo usar o exemplo de... Ah, imagina uma foto de um rinoceronte e uma foto de um hipopótamo. A gente bate o olho e a gente sabe o que é rinoceronte, que é hipopótamo. E a gente acha que a gente consegue explicar. A gente não consegue explicar. Então, ah, é o rinoceronte porque tem chifre. Não, tira o chifre, a gente bate o olho e a gente sabe o que é o rinoceronte. Ah, é o rinoceronte porque é cinzento. Também não é por causa disso. Bota ele laranja ali. Então, a gente tem muita dificuldade, como seres humanos, de explicar decisões inteligentes. Porque decisões inteligentes são complexas. Então, na hora que a gente vai explicar para o algoritmo uma decisão inteligente, necessariamente vai ser ruim essa explicação. Porque a gente não entende muito bem como é que a gente está tomando essa decisão. Por quê? Porque é uma decisão complexa. Uma decisão que veio, de certa forma, da nossa experiência mesmo, com todos os animais do mundo. Então, a gente tem muita dificuldade de explicar. E quando a gente deixa o algoritmo aprender, que é como nós aprendemos, quando éramos criança, a diferença, como é que foi? E como é que a gente aprendeu? O pai e a mãe apontavam. Ah, isso é o rinoceronte. Isso é hipopótamo. Isso é o rinoceronte. E a gente foi criando regras na nossa cabeça. Regras complexas. A gente não recebeu um conjunto de regras do nosso pai e da nossa mãe. Tipo, ah, o rinoceronte precisa ter isso, precisa ter aquilo. Não, a gente foi aprendendo na nossa cabeça via exemplo. Então, é exatamente assim que os algoritmos funcionam de machine learning. E por isso que eles conseguem aprender regras tão complexas, da mesma forma que nós aprendemos essas regras complexas essas regras complexas, porque elas são complexas. Se tivesse uma explicação simplista, elas não seriam inteligentes. Eita, eles são bebês e quando eles ficarem adultos... E esse exemplo que você deu é famoso é o do livro do andar do bêbado, né? Com o elefante, não é? Ah, não conheço. Que ele pega um sábio, põe um elefante na frente dele e tampa o olho dele. E fala assim, pega na orelha, né? Aí pega assim, ah, não, é tal coisa. Pega aqui na pele, ah, não, é tal outra coisa. Pega no rabo. Ah, é um rato, entendeu? Pega não sei o quê. Mas só quando você vê o todo é que você sabe que é um elefante. Exatamente. E não é por causa de uma coisinha, não é por causa da orelha, não é por causa do rabo. Pode tirar o rabo ali, a gente bate o olho, a gente sabe que é o elefante. Não é por causa da orelha, corta a orelha, a gente sabe que é o elefante. A gente foi criando regras complexas na nossa cabeça que a gente não consegue explicar direito, mas que nós aprendemos com o exemplo. E aí E aí